Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos fazer aqui a quest do Ymir, essa quest ela te dá uma arma nova que é perdível né Que é essa katana da noite com essa habilidade linda e maravilhosa, acho muito maneiro né E você também vai desbloquear um boy secreto aqui nesta quest que a gente vai fazer Ela é bem tranquila de certa forma né, e eu vou mostrar passo a passo aqui Então antes de mais nada, não se esqueça, contribui com aquele likezão, se inscreva aí no canal e vem comigo para esse vídeo Então né, basicamente a gente precisa fazer a quest do Ymir, que é um NPC que a gente vai encontrar mais para frente do game né Bem, o Ymir ele fica nesse local aqui que é a Catedral de Manus Mertir Se você não conseguiu chegar até aqui ainda, o caminho é bem simples né Indo do segundo mapa ali, você vai encontrar as ruínas Murph E dessa ruína você vai conseguir encontrar uns buracos Onde você vai descer e você vai chegar numa vilazinha que vai ter aqui embaixo Tá, e inclusive nesse ponto mais ao norte vai ter um gesto Que é para você pegar esse gesto tá E aí você vai seguir esse caminho todo aqui E você vai chegar eventualmente na Catedral de Manus Mertir Aqui você vai encontrar o Ymir, que é o NPC que está ali E a gente vai conversar com ele tá Bem, conversando com esse NPC aí, ele vai te dar uma espécie de apito Um item, uma espécie de sino Que você vai ter que utilizar em dois locais aqui do game Para a gente conseguir então progredir com a quest dele Então pegando esse sino, o primeiro local que a gente vai é esse daqui ó Esta ruína dos dedos de Ria Ele fica nesta área aqui do mapa Bem no centro aqui Para chegar aqui é muito fácil tá Você vai ir dessa costa selúria né Você vai descer e você vai seguir esse caminho da praia Onde você vai subir esta partinha aqui Que é tipo uma ruína né E aí você consegue chegar na bonfare E aí é só chegar até a ruína Assoprar Assoprando você vai ganhar um talismã novo E aí você vai poder voltar lá pra área dele Lá pra Catedral e falar novamente com o Ymir Você vai ter algumas opções de diálogo Então você pode conversar com ele até extinguir o diálogo aqui E recarregando a fogueira dessa área né O local de graça Vai aparecer um novo NPC Que é a Julan Você também vai conversar com ela Até você extinguir todos os diálogos aí Beleza? Feito isso ele vai te dar mais um mapa Pra você ir pro segundo sino Que é a ruína dos dedos de Del Fica neste ponto aqui Entretanto né Esta área aqui Pra você acessar você precisa fazer um passo a mais Eu tenho um vídeo que eu mostro isso aqui Mas eu vou falar rapidinho aqui pra vocês Você vai basicamente nesse ponto aqui né Onde vai ter a vila que você passou por aqui Você vai pegar um gesto nesse ponto aqui E aí né Você vai seguir esse caminho aqui Onde você vai sair nessa parte do castelo Aqui né Da Fortaleza das Sombras E você vai precisar descer a água aqui Descendo a água você vai seguir em frente Onde você vai sair nessa parte de trás aqui E aí nesta área aqui vai ter uma estátua de Marika E dessa estátua de Marika você vai utilizar o gesto Onde vai liberar esta área né Feito isso né Você consegue descer até aqui nas ruínas E assoprar novamente Onde vai te dar novamente aí Um talismã né E você pode voltar e falar com o Ymir novamente Chegando lá fala com ele Fala com a Jolan de novo né Termina todos os diálogos Todas as dúvidas de diálogos que você puder E você vai sentar de volta na graça desse local né Quando você voltar aqui O Ymir vai ter sumido né E o trono dele vai estar vazio Mas vai ter uma interação pra você fazer com esse trono Que ele vai abrir E vai revelar uma passagem embaixo do chão pra você Descendo as escadas você vai encontrar Você vai ser invadido na verdade Por um NPC que é a Ana Onde ela vai dropar as garras dela Pra você poder pegar E lá no final vai ter novamente um negócio de dedos Pra você assoprar Onde você vai ser enviado Pra luta de boss dessa área E eu vou falar pra vocês mano Quando eu entrei nesta arena Contra esse boss aqui É puro Bloodborne esse negócio Você vai enfrentar Murture A mãe dos dedos E esse boss mano Tem um visual muito louco Cara eu gostei muito do estilo da boss fight né Lembra levemente um pouco a Elden Beast Mas uma arena bem mais tranquila E uma boss fight bem melhor E eu achei muito da hora o visual desse boss tá Parece que foi retirado diretamente de uma criatura Que pertenceria a Bloodborne ali né É um dos visuais mais bonitos dos chefes Inclusive Desta DLC pra mim Derrotando o boss Esse boss você vai ganhar uma lembrança Que vai te dar um tipo um martelão E vai te dar um outro cajado né Mas a nossa quest ainda não acabou por aqui Você vai voltar pra área lá do Ymir né E você vai interagir de novo ali Chegar perto pelo menos Do trono dele né E aí você vai ser invadido Pela Jolan Tá E depois O Ymir vai aparecer numa boss fight As duas lutas são bem fáceis O Ymir é mais fácil ainda Ele é bem tranquilo de enfrentar Principalmente se você tem ataque de longe né E aí você derrota o Ymir Onde você vai ganhar Também aí O set dele E o sino dele Caso você não tenha comprado Todas as magias Beleza Feito tudo isso daí né Tranquilamente Você agora vai sentar no local de graça novamente Vai resetar essa área E você vai encontrar a Jolan caída no chão né E aí você vai ter duas opções aqui De dar íris pra ela Existem duas íris que a gente pega no jogo Que é a íris colorida né Que é tipo a íris da graça E uma íris que é uma íris ali É obscurecida tá E você tem a opção de escolher qual você quer Bem Se você escolher a íris da graça né A íris amarela A Jolan vai se transformar num espírito Pra você invocar ela em boss fight Como a gente tem a mímica Que basicamente a gente nunca troca isso aqui Até onde eu testei A Jolan não é tão forte E depois numa catacumba Você pode pegar o espírito dela e da irmã Que são as duas no espírito só Então eu acho que não vale a pena O que vale a pena É você dar a íris Obscurecida pra ela Onde você pega a íris Primeiro pra transformar ela em espírito Você vai pegar Ela é muito fácil No cartel aí da fortaleza das sombras Indo pro armazém no primeiro andar né Você vai sair pra esquerda Onde tem um elevador E você vai chegar nessa parte de baixo aqui Você vai descer toda essa parte de baixo Onde tem uns bichos de pote e tal né E lá no finalzinho né Dessa parte aqui Vai ter tipo um altarzinho Onde você vai pegar esta íris dourada Pra utilizar com ela Pra pegar outra íris Você vai pro forte da reprimenda tá É só descer esse caminho reto aqui Que você vai chegar nesse forte né Logo na entrada do forte ali né Na área central Naquele pátio central Um pouquinho pro canto Você vai encontrar tipo Um local que você pode descer né Um local bem escondidinho ali E ali vai ter um daqueles Homem Killers né Você enfrenta ele E você vai pegar ali Uma da íris obscurecida tá E aí basta você voltar lá né Pra catedral de Manus Metier E você né Simplesmente Entregar a íris obscurecida Pra você conseguir a katana Que é a katana Espada da noite Ela tem uma escala ótima Com destreza Aplica hemorragias né A gente tem essa katana Belíssima né Que ela vai saindo tipo Uns rastros de fogo negro dela Muito bacana né E ela tem uma arte Que ela faz em uma posição E simplesmente sai atacando aí Né Causando vários Damages É muito bacana Essa arma aqui Eu acho ela Com visual muito do maneiro Tá Se você quiser também Por algum acaso Pegar o set da Jolan Basta você ir nesse ponto Do mapa aí né Perto da Vila Bonnie Tem uma catacumba Onde se você explorar ali Com calma direitinho Você vai encontrar o set Dentro deste local aqui Então você pode ter a katana E o set completinho aí Tá Mas a katana já é muito massa E ela é meio que perdível né Então vale a pena você ficar De olho aí Pra ver se nada vai acontecer né Então é isso meus queridos É só isso né Espero que vocês tenham conseguido Pegar essa katana bonita aí Não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau